Fala aí galera, Lip falando aqui com vocês, estamos aqui com dois representantes do RebornCraft. O Marcos R, que é um membro do server, fala aí Marcos, ele tá sem microfone, fala no chat. É, boa. E o Kevin, 10.004, fala Kevin. Fala galera. E galera, eu tenho uma ótima notícia pra você aí, eu comprei Minecraft original, olha, 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 olha a minha skin, olha, olha. Um panda, panda hero, panda, panda, panda. Beleza, é, vamos começar aqui o assunto principal. É, galera, a gente vai tá gravando aqui sobre os minigames do server. Aqui ó, todo mundo do server chega aqui e pergunta, onde é que tem, onde é que tem os portais? Só olha pra cima que você vai ver, shopping, minigames, survival e portais. Bom, eu tô com uma textura e pack aqui muito da hora, é Chromowills, o nome dela, se eu não me engano. É, é muito boa, vocês podem tá vendo aí. É, é Chromowills. Aqui, como é que fica? É uma garraveira mesmo, véi. Aqui, tá, eu tô com medo. O Creeper podre, o Steve e o Zombie. Beleza. Se você chegar aqui no Warp Games, eu vou pedir para você digitar barro Warp Games. Barro Warp Games. Barro Warp Games. Bom, já estou aqui no Warp Games. É, bom, o Split Feet Join 1, Join 2. Vamos no 2? Não, deixa eu falar pra todo mundo aqui, pera. Pera. Beleza, entrei. Não, véi, tem nega aqui já, véi. Eu falei pra eles, espera aí. É, sabe. Luma, 5 negros. Ai, vai começar. Vai começar. Olha como é que fica a TNT, véi. É, véi, que... Olha pro chão, tá? Que da hora, véi. Parece... Falta desse... Pra quem não sabe que é bom o Split, o objetivo é atirar na TNT, ou em qualquer bloco, que ela vai explodir e eu vou abaixar o som do MyCast, porque tá muito alto também. Tem que atirar no chão, ou eles vão explodir. Se o cara cair no buraco, ele se fode. Ele também não está parado, se o cara vai ser espectador. Beleza. Mas eu caio aqui, ó. Nossa, quase que eu caio. Vou te matar, vou te matar, mata. Eu sou perigoso. Olha lá, o cara já morreu. Olha ele aí em cima do espectador. Ai, caí também. E aí, cara. O espectador fica sendo o espectador. Beleza. Ah, pelo menos eu quero matar um, por favor. Nova Acalha, PF. Tô vendo. E olha, galera. É, quando você, tipo, ataca o player... Ai, caí. Explicando merda. Ai, o que que deu. Ai, o que que deu. Explicando e jogando. Cheguei pra você ver, olha como é que fica a dinâmite, a caixinha dela. Eu mesmo caio no meu buraco, olha. Que legal. Beleza. É, olha lá. Quando você ataca o outro player, vai sair sangue dele, que a lã vira. Vamos falar, lã. Que da hora. Aê. Quem ganhou? We are champion. Ganhou, 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 ganhou. Comemora. Estou se batendo. Estou batendo os dois. Não mato. Beleza. É bom, o que fica terminado. Agora vamos para o Warp Games. De novo. E vamos para o Mario Kart. Mario Kart. Deixa eu pôr a textura aqui do Mario Kart, que quando você entra na partida, eles pedem pra pôr uma textura. Você não é obrigado a pôr essa textura. Só que essa textura você põe para melhorar o seu Minecraft, entendeu? Vem aqui, galera, Minecraft. Já entrei já? Peraí, aqui, Bia, vem cá. Entra, entra, entra. Tome, Bia, toma, Bia, só as coisas, ó. Entra no Mario Kart. Pera, tô dando uns trempos. Entra o quê? Vai acabar. Então, loco, vai começar. Ah, acho que você não vai entrar. Começou. Nossa, entrei bem na hora. Ah, deixa eu colocar aqui perto. Aí, gente, boa textura e pack. Beleza. Três, dois, ah não.